Olá, bem-vindos ao ateliê Eva Criativa e eu sou Eva Criativa e hoje eu vou mostrar para vocês a videoaula do meu tapete Harmonia, só que agora na versão canhoto, tá bom? Para você que é canhoto e tem dificuldade em fazer, eu fiz a aula toda especial para você, tá bom? Vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo para você fazer direitinho, qualquer dúvida você deixa aí nos comentários, tá ok? Então, eu fiz ela com agulha 2,5, 2, quer dizer, 2 e a... usei uma tesourinha e eu usei a linha, a linha bandeirante, a vermelha e amarelo ouro, tá? Porque a cliente queria nessa cor, então, nessa marca eu achei. E aí, eu espero que vocês gostem. Então, começando com uma laçada, tá? Não se preocupa que essa ponta depois a gente esconde, ok? Vamos fazer agora um total de 37 correntinhas, tá bom? 37. Agora, eu vou pegar uma laçada e eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer um total de 34 pontos altos, tá? Um para cada ponto de base, tá bom? Vou ficar com um total de 34, tá? Ok. Eu vou adiantar meus 34 e volto para mostrar para vocês, tá? Então, fiz 34 pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas, tá? E vou virar o trabalho. E agora, eu vou fazer um total de seis pontos altos, um ao lado do outro, tá? Então, as três correntinhas equivalem a um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer quatro, cinco e seis. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vou no próximo e vou fazer novamente outro bloquinho de seis pontos altos, tá? Vamos fazer aqui um total de cinco bloquinhos de seis pontos altos, separado por uma correntinha, tá? Aqui. Seis, mais seis, mais seis. Faz uma correntinha, pulo um ponto de base, tá? E vamos fazer os nossos seis. E é simples, tá bom? Essa base do meio do tapete, ela é simples. São cinco bloquinhos de seis pontos altos, separados por uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer, ó, três, uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, último bloquinho, tá? Quatro, cinco, e em cima das correntinhas aqui, ó, que equivale a um ponto alto. Aqui, seis, ó, cinco bloquinho de seis pontos altos. Faz três correntinhas e vira o trabalho, tá bom? Vamos fazer novamente os cinco bloquinhos de seis pontos altos, separados por uma correntinha, ok? Então, eu vou adiantar um pouquinho e vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá bom? Ó, são seis pontos altos, uma correntinha de separação e mais seis pontos altos, tá? E assim, nós vamos fazer... E eu vou adiantar um pouquinho e mostro pra vocês. Bom, e aqui eu terminei as minhas carreiras, tá? Eu fiz um total de 27 carreiras, sendo que 25 só de bloquinhos e a primeira e a última aqui em cima é com todos os pontos altos. Total de 34 pontos altos aqui em cima e os bloquinhos, cinco bloquinhos de seis pontos altos, separado por uma correntinha, tá? Esse é o total de pontos aqui da nossa, é, do nosso tapete, ok? Então, aqui, nós vamos fazer a primeira carreira já do bico, tá? Eu vou pegar o fio aqui no... Na última carreira aqui na lateral, tá? Nesse espaço, esse ponto deitado, e eu vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E eu vou fazer aqui um total de quatro pontos altos. E, contando com as três correntinhas, quatro. Agora, aqui em cima, nesse primeiro, eu vou fazer... Opa! Nesse primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Sem correntinha, tá? No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, tá? Fiz no total de oito, tá? Quatro aqui do lado, e quatro aqui, um sobre cada... Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, eu vou pular um ponto de base, e eu vou fazer aqui... Aqui, bloquinhos de três pontos altos, ok? Separados por uma correntinha. Aqui. Pulo um ponto de base. Eu aproximei bem a câmera pra você ver, tá? Opa, pego uma laçada... Aqui... E aqui. Opa! Lembrando que aqui... É uma correntinha de separação, tá? Aqui. Eu vou terminar, e eu mostro pra vocês como ficou. Assim, ó. Eu terminei, já cortei o fio, tá vendo? Olha. São oito pontos altos aqui, ó. Quatro aqui dentro, já na lateral. E aqui em cima, um em cada ponto de base, tá? Total oito. Aí, a gente faz uma correntinha, pula um ponto de base, faz três pontos altos, um ao lado do outro. Pula um ponto de base, vai fazendo os bloquinhos até chegar no outro canto. E faz, novamente, quatro pontos altos, vira mais quatro pontos altos. Aqui, pra passar pra lateral, eu faço duas correntinhas pra não ficar se embabando, tá? Repuxando, quer dizer. Daí, eu faço duas correntinhas, e aí eu vou fazendo aqui, três pontos altos, aqui, pulo um espaço, sempre. E aqui, depois eu vou fazendo uma correntinha, aí pulo um espaço, e faço mais três pontos altos, pulo. Faço uma correntinha, pulo outro espaço. Então, na lateral é assim. E aqui em cima ficou assim, tá? Agora, nós vamos para a segunda carreira, tá bom? Vamos lá. Segunda carreira. Não tem segredo, ok? Então, vamos lá. Eu gosto de começar aqui, ó. Na lateral, tá? Tá vendo no canto? Eu vou puxar o meu fio. Eu vou dar um nozinho. Puxar um nozinho. Agora, eu vou fazer, levantar três correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto, tá? Já vou escandendo a pontinha. Aqui nesse espaço, eu vou fazer três pontos altos, beleza? Três pontos altos. Três pontos altos aqui no espaço, tá bom? E aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. No quarto espaço, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Que chama um ponto casadinho, tá bom? Vou fazer mais um aumento, tá bom? Serão três aumentos aqui, tá? Três pontos casadinhos, olha. Agora, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um em cada ponto de base, tá? Assim. Aqui nesse espaço, eu vou fazer... Um ponto alto, tá? Fazer três pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. E eu vou fazer bloquinhos de três pontos altos. Ok? Aqui. E aqui. Vamos fazendo bloquinhos de três pontos altos. Separados por uma correntinha até chegar no outro canto, tá? Eu quero mostrar algo aqui no outro canto pra você. Aqui. Bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha, mais três pontos altos. E daqui, no último espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Só que aqui, neném, ó. Aqui, você viu que não foram três pontos altos como aqui no começo, tá? Foram dois. Então, pra não ficar desigual, eu vou começar fazendo não três pontos altos, e sim... Dois pontos altos, tá? Que é pra dar certinho, igual, ficar igual como este outro aqui. Ok? Ok? Ó. Agora, eu vou fazer três aumentos, tá? Três pontos casadinhos. Vamos lá. A gente vai esconder esse fio, tá bom? No próximo, um aumento. E no próximo, outro aumento. No próximo, um ponto alto, vamos esconder esse fio aqui. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, o terceiro ponto alto, tá? Pra ficar igual daqui, ó. E no espaço seguinte... Três pontos altos. Aí, como eu falei, sempre na lateral, o primeiro espaço, eu faço duas correntinhas e pulo para o próximo espaço pra fazer um bloquinho de três pontos altos, tá? E daí, eu continuo seguindo um ponto, uma correntinha de separação, e novamente, outro bloquinho. E nós vamos fazendo assim, tá? E vai ficando assim. Entenderam esse cantinho? Aqui. Então, eu vou fazer todinho, eu já mostro pra você. Olha que legal, gente, já fiz. Tá vendo aqui? Essa é a segunda carreira do Bia. A primeira foi vermelha, a segunda foi essa aqui. Tá? Amarela. Eu já cortei o fio, tá bom? E agora, nós vamos para o fio vermelho. Então, aqui, eu vou fazer igual. Eu amarro fiozinho no primeiro espaço, tá? Aqui, esse é o tapete de harmonia. É um jogo de passadeira harmonia. E não tem segredo. Aqui, ó. Agora, aqui, eu fiz três pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, eu vou pular um, dois, três. Vou vir aqui no quarto ponto, vou fazer um ponto alto, tá? Fazendo o primeiro canto, você faz todo o resto. Olha só. Pulamos três pontos altos. Agora, eu vou pular aqui. Vou fazer. Fiz um ponto alto. Agora, no próximo espaço, outro ponto alto. São três pontos altos. Um ao lado do outro, tá? Agora, vamos fazer cinco aumentos. Cinco pontos casadinhos. Primeiro, que é dois pontos no mesmo lugar. Primeiro ponto. Olha aqui, tá vendo? Tentar fazer devagar pra você fazer direitinho, tá? Comigo. Diz aí, o que você tá achando. Olha, fiz o segundo aumento. Vamos para o terceiro aumento, tá? Agora, fazemos o terceiro aumento. Terceiro ponto casadinho. Quarto. E o quinto, certo? Agora, eu vou fazer. Um. Dois. E três. Pontos altos. Vou fazer. Esse aqui é a lateral. Se fosse lá em cima, eu ia fazer só uma correntinha. Mas, como é a lateral, eu vou fazer duas correntinhas, tá? E aí, no espaço seguinte, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Separado por uma correntinha agora. E vou fazer durante toda a lateral, tá? E é assim. Tudo igual, tá? Aqui em cima é um pontinho de separação. Aqui, como é na lateral, dois pontinhos, duas correntinhas de separação. E assim, nós vamos fazer os cantos todos iguais a esse, tá bom? Então, já terminei, tá? Toda a minha carreira, beleza? Aqui. Agora, amarrei o fiozinho no primeiro espaço. E vamos... Três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro, tá bom? Ficando um total de três pontos altos. Agora, essa carreira é a mais fácil que tem. Por quê? É um ponto alto para cada ponto de base. Tá? Bora lá? Não tem nenhum aumento, nem diminuição. Então, nós vamos fazer todinho. Sem aumento. Não tem aumento nem na curvinha, tá? Relaxa a mão. E aqui é assim. Tanto no tapete, o bico é igual do tapete e da passadeira, tá? Não tem... Digo e repito, tá bom? Ponto sobre ponto. Aqui, estamos chegando no outro espaço. Nós vamos fazer dentro do espaço, sem nenhuma correntinha, vamos fazer três pontos altos, ok? Agora, não é a lateral. Eu não comecei na... Comecei na lateral. Então, aqui é em cima. Então, é uma correntinha de separação, tá? Aqui. Uma correntinha de separação, três pontos altos. E está ficando bonito essa cor, olha, vermelho com mostarda, ó. Tá bom? Então, é três pontos altos no primeiro espaço e no último espaço. E um ponto para cada ponto de base na curvinha, tá? Sem aumento nem diminuição. E eu terminei toda aquela volta. Olha só. Agora, nós vamos... Às vezes, eu já amarrei a linha vermelha. Vamos fazer aqui no espaço, vamos fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto e mais dois pontos altos. E agora, vamos separar por uma correntinha e vamos pular. Um, dois, três. Agora, nós vamos... Nós vamos colocar cinco pontos altos, um ao lado do outro, tá? Cinco pontos altos. Aqui. Cinco. Agora, eu vou fazer um aumento, tá? E eu vou fazer mais três pontos altos, tá bem? Três. Ó. Cinco pontos altos, um ponto com aumento e mais três pontos altos, um ao lado do outro. E o quarto aqui é um aumento. E agora, eu vou fazer novamente cinco pontos altos, tá? Cinco. Peraí. Vem aqui. Aqui, um aumento, três pontos altos, agora um aumento, mais três pontos altos, um aumento, continuando. E os cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco, e vai me sobrar dois. Eu vou fazer uma correntinha de separação, e vou fazer aqui, um bloquinho de três pontos altos. Tá bom? É assim que eu faço, olha. Cinco pontos altos, um ao lado do outro, um aumento, três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento, e daí cinco pontos altos. Uma correntinha de separação, e fazemos novamente aqui. Aqui, os bloquinhos de separação. E é assim, durante toda essa carreira, eu vou adiantar a minha e já volto. Olha só. Pula aqui, três pontos de base, e vamos fazer sete pontos altos. Dois, um, ao lado do outro, tá? Um ao lado do outro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ao lado do outro. Eu vou fazer agora um aumento. Presta atenção. Vou fazer agora um aumento, que é dois pontos no mesmo lugar. Agora, vou fazer três pontos altos, um ao lado do outro. Aí, vamos fazer outro aumento. Agora, vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom? Então, vamos fazer uma correntinha de separação. E vamos pular os três pontos de base, né? E vamos, no próximo espacinho, fazer... Começar os bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Aqui. Olha aí. E a curvinha tá assim, tá? Então, nós vamos agora... Vamos fazer aqui. Já amarrei o fio no espaçozinho. E vou fazer aqui três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, tá bom? E a gente vai escondendo as pontinhas aqui. Aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos, contando com as três correntinhas. Agora, eu vou fazer uma correntinha, tá? Eu vou pular um, dois, três. Três pontos altos. E no quarto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de seis pontos altos. Um ao lado do outro, tá? Aqui, quatro, cinco e seis. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Que são dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Agora, eu vou fazer três pontos altos. Um ao lado do outro. Feito os três pontos altos, eu vou fazer um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer aqui seis pontos altos novamente. Um em cada ponto de base. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E agora, eu vou fazer uma correntinha. E eu vou para o espaço fazer... Três pontos altos. E vamos continuar com os nossos bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Então, a sequência dessa carreira é esta aqui que eu fiz. Seis pontos altos, tá? Depois, um aumento. Três pontos altos, um aumento e seis pontos altos. E faz uma correntinha de separação e começa os bloquinhos, os tijolinhos, tá bom? E é isso aqui, toda essa carreira. E aí, eu já terminei essa carreira. Agora, nós vamos para a última carreira na cor amarela, tá? Eu amarrei o fio aqui no espaço. Vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? Vamos fazer aqui, três mais dois pontos altos, para ficar um total de três pontos altos aqui no espaço. Então, agora, três pontos altos aqui no espaço. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto, tá? Agora, aqui, eu vou fazer um aumento. Que são dois pontos no mesmo espaço. E vou fazer três pontos altos. Um em cada ponto de base. Opa, calma. Aqui. Aqui. Três pontos altos. Agora, eu vou fazer outro aumento, tá bom? Aqui. E agora, eu vou fazer... Sete pontos altos. Um em cada ponto de base. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E agora, dentro do espaço, sem nenhuma correntinha, mais três pontos altos. Daí, é que nós vamos voltar a fazer uma correntinha. E os bloquinhos de três pontos altos. Separados por uma correntinha, ok? Então, essa carreira será assim, nessa sequência. Tá? Sete pontos altos. Três pontos altos no espaço. Depois, ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos fazer sete pontos altos. Um aumento. Três pontos altos. Um aumento. E sete pontos altos. E mais três no espaço. E vai ficar assim, essa carreira. Terminei a minha última carreira amarela. Agora, nós vamos vir aqui no começo da nossa curva, tá? E eu vou meter a agulha aqui, vou puxar o fio. E eu vou amarrar. Agora, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Detalhe, lembrando aqui que nós vamos fazer dois aumentos na curvinha aqui, tá? Então, nós vamos fazer assim. Eu vou levantar três correntinhas aqui no primeiro, ó. Que equivale a um ponto alto. E no próximo, vou fazer um ponto alto. Vou fazer nove pontos altos. Um, dois, um, para cada ponto de base, tá? Aqui, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Fizemos nove pontos altos. Agora, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Vou fazer, agora, três pontos altos. Um em cada ponto de base. Aqui. E... Três. Agora, eu vou fazer outro aumento, tá? Aqui. Dois, quatro, seis, oito, nove. Agora, aqui, eu vou fazer mais nove pontos altos, tá bom? E vou continuar ponto sobre ponto, até... Chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, assim, ó. Nove pontos altos, um aumento. Três pontos altos, um aumento. E três pontos altos... E um aumento. Daí, eu vou fazer nove pontos altos, até chegar aqui, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E... Nove. Aqui, a minha curvinha, tá? Então, não vai ter correntinhas aqui nessa carreira. Então, aqui, é uma correntinha de separação, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, três pontos altos, eu vou fazer um para cada ponto de base. Tá? Assim. Na correntinha, um ponto alto. E na curva, nove pontos altos, um aumento, três pontos altos. Um aumento, três pontos altos. Um aumento e mais nove pontos altos. E assim, vai ser toda essa nossa carreira. E terminamos a nossa carreira, olha só. Todas em pontos altos, com aumentos aqui na curvinha. Agora, nós vamos fazer aqui, tá vendo? Daqui, até aqui, é o espaço da nossa curvinha. Nós vamos fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e duas correntinhas de separação. Nas laterais, vai ser uma correntinha de separação. Mas, nas curvinhas, nós vamos fazer duas correntinhas. Então, eu vou pular um ponto de base, vou vir no próximo ponto, e eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto de base. Sempre pulando um ponto de base. A diferença é que, na curvinha, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Durante toda esta carreira, tá bom? Vamos lá? Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto de base. Na curvinha. Quando sair da curvinha, a gente faz só uma correntinha de separação e pula um ponto de base. Tá bom? Opa, presta atenção. Aqui. Olha só. Pulo um ponto de base. Duas correntinhas de separação. E aqui, vai ficando assim na curvinha, tá? Com as duas correntinhas, não vai emborcar o trabalho, tá bom? Sempre a gente tem que ter um cuidado na hora de fazer as curvinhas, tá? É pra não ficar feio o nosso trabalho. Agora, ó. Terminamos a nossa curvinha, tá bom? Ó. Fizemos duas correntinhas de separação. Mas o certo é, uma correntinha de separação e pula um ponto de base. Quando começar a outra curvinha, aí, novamente, duas correntinhas de separação e pula um ponto de base. Tá bom? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Fazendo um ponto de base com uma correntinha de separação e nas curvinhas, duas correntinhas de separação. E olha só, já terminamos aqui a penúltima carreira. Agora, nós vamos aqui na curvinha, vai ser assim. Ela tem duas correntinhas. Então, eu vou fazer aqui dentro um ponto baixo e duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E eu vou fazer aqui um leque e três pontos altos. Só que no meio do leque, eu vou fazer três correntinhas. E um picô, tá bom? Então, vai ser leque com picô, tá? Eu vou vir no espaço ao lado e vou fazer um ponto baixo. E sem nenhuma correntinha de separação, no próximo espaço, vou fazer novamente um leque de três pontos altos. E um picô, três correntinhas, ok? E dentro do espaço, mais três pontos altos. Bom? Aqui. No próximo espaço, um ponto baixo. E nós vamos fazer assim até chegar aqui, no final da curvinha, tá? Olha só, chegamos aqui, aqui ao final da curvinha, olha. Fizemos um leque em cada espaço. E aí, no espaço ao lado, um ponto baixo. Não pulamos nenhum, tá? Porque na curvinha, ele tem duas correntinhas de separação. Agora, aqui, como ele só tem uma correntinha de separação, o que nós vamos fazer? Cheguei no final da curvinha, eu fiz o leque. Agora, eu vou pular um espaço e vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. Sem nenhuma correntinha de separação, eu vou pular um espaço, eu vou fazer o leque no próximo espaço, tá? Então, onde não for curvinha, eu vou pular um espaço, tá? Que é pra ele não embabar e não emborcar o trabalho. Tem que ser feito desta maneira, ok? Esse biquinho simples, você pode fazer o bico que você quiser, tá bom? Mas nesse aqui, ó, que eu fiz, eu fiz assim. Eu vou pular um espaço, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo, pego uma laçada e eu vou pular um outro espaço. E no próximo, eu vou fazer novamente um leque, tá? Com um picô. Um leque de três pontos altos com um picô. Pronto, e vai ser assim. Na curvinha, a gente faz, não pula nenhum espaço. No restante, a gente pula um espaço que é pra não embabar, tá bom? Olha só como ficou o bico, tá? Terminamos a última carreira. Ele ficou perfeito. Uns aumentos aqui da curvinha. Esse bico, ele é bem simples, tá? É simples e você pode fazer o bico que você quiser, mas esse aqui, ele é econômico. Então, eu gosto muito dele. Olha só como ele ficou perfeito. Se você usar direitinho aqui a agulha que eu usei, tá? Você vai ver que vai ficar perfeito, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Tchau. 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 Tchau.